Música E aí pessoal, o agronócio está de volta aqui na plantação de alface do seu Zé A gente acompanhou o plantio aqui há uma semana atrás Hoje viemos aqui de novo para acompanhar o desenvolvimento dessa alface dele aqui E mostrar um pouquinho da mudança de uma semana para cá Ele falou que não está regando muito aqui por falta de água Está tendo um probleminha aqui com falta d'água, está com medo de esvaziar o poço dele secar e tal E está regando menos do que ele previa que ia regar Então provavelmente aqueles 35 dias que ele falou que podia estar colhendo aqui essa hortaliça, alface Vai passar um pouquinho mais Vai depender da chuva e pelo jeito não chove já tem um tempo Mas estamos aqui O agronócio vai mostrar esse trabalho dele aqui para vocês E vamos acompanhar aqui Uma semana, olha o tamanho das mudas E aí 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 E é isso, pessoal. Esse aqui foi o trabalho de uma semana aqui da plantação da alface do seu Zé. Vamos continuar acompanhando ele aqui. Vocês acompanham nossas redes sociais aí. Quer achar o Agro Nosso? Entra lá no Google, digita arroba o Agro Nosso. Tem tudo nosso lá. Site, Instagram, Facebook, Twitter, YouTube. E é nóis. Valeu, pessoal. Tchau.